A Vila Olímpica Plínio Lemos vem ganhando uma atenção especial nos últimos anos. Algumas mudanças já são bem visíveis por quem frequenta o espaço. Uma novidade é a nossa implantação, a recuperação na verdade, do telhado aqui da arquibancada do campo. Posteriormente também, Gustavo, estamos licitando aí um possível isolamento do campo. Estamos tentando viabilizar o isolamento do campo com alambrados. E outras novidades que iremos trazer aqui para a comunidade da Zona Leste. Além da cobertura das arquibancadas, foram instaladas câmeras de segurança. Uma nova pintura na pista de atletismo foi feita. Melhoras na academia de saúde. A piscina, em breve, também voltará a funcionar. A iluminação foi reforçada. E a pista de skate também será reaproveitada. Estamos diante de um centro de esporte completo. Aqui no Plínio Lemos nós temos pista de atletismo. A piscina está sendo reformada também. É uma piscina com uma raia semiolímpica. Aqui tem o campo de futebol. Tem os salas para diversas modalidades. Mas futuramente nós estaremos implantando também as escolinhas esportivas aqui. De futebol, futsal, vôlei, basquete. A parte de karatê que já tem, entendeu? Capoeira, enfim. São diversas modalidades que vão fazer com que a população venha a usufruir esse espaço. Outra novidade é que o espaço receberá em breve a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Campina Grande. Tudo já está sendo organizado para que isso seja concretizado. Uma novidade maior que estamos trazendo é a Secretaria de Esportes aqui para o seio do Plínio Lemos. E eu tenho certeza que a população da Zona Leste aqui terá muito mais qualidade de vida com essa nossa vinda, com essa revitalização, com esse mimo que nós estamos dando aqui nesse complexo aqui da Zona Leste. Para quem quiser se exercitar na Vila Olímpica Plínio Lemos, os portões abrem às 5 da manhã, com pausa para o almoço, voltando a 1 da tarde, seguindo o funcionamento até às 10 da noite. Hoje eu me sinto em casa, em poder estar desenvolvendo um trabalho aqui, tá certo? Então podem vir, eu convoco a população de Campina para vir usufruir aqui do espaço.